Bom, nós estamos nesse momento com o ator que atuou principalmente, e eu não sei na trajetória dele se ele classifica como uma das mais importantes, mas sem dúvida nenhuma para a Taperuá e para a cultura brasileira se tornou um símbolo nacional, a identidade do alto da compadecida que trouxe à tona o retrato, a atualidade naquele tempo de um sofrimento, por exemplo, da seca. E eu fazia, por exemplo, uma avaliação do extremo esforço que foi de Chicó, de João Grilo, movidos muitas vezes pela fome, pela seca no momento, e sempre teve a seca aqui no Cariri Paraibano e também no Nordeste. Matheus, no tempo que o senhor veio gravar aqui na Paraíba, no Cariri Paraibano, é importante lembrar que a gravação do filme alto da compadecida foi, em boa parte, lá em Cabaceiras, que também se tornou, tão somente pelo alto da compadecida, mas também em produção de outros filmes, se tornou a Hollywood nordestina, como a gente trata carinhosamente aqui. Mas naquele tempo, você tinha vindo a Taperuá? Não, não. É a primeira vez, então, que você vem e conhece a cidade de fato, a cidade que contou a história do alto da compadecida. É, eu conheci a Taperuá através de Ariano Suassuna, pelo olhar dele. É quase como se eu conhecesse a Taperuá como o João Grilo, simplesmente. Era uma fábula pra mim. Como foi eu conhecer a Taperuá? Foi lindo, e eu tenho dito que é como se eu tivesse passado já por aqui, é muito engraçado. As construções, a temperatura, a cara das pessoas, é engraçado, é como se eu tivesse em um lugar que de alguma maneira eu conhecesse. Agora, eu tô muito encantado, principalmente por ter conhecido a casa da infância de Ariano, onde o filho dele, Dantas, tá fazendo uma exposição que vai inaugurar em breve, uma exposição permanente chamada Em Nome do Pai, com quadros dele, sempre se relacionando com a figura do pai dele, Ariano Suassuna. Então, eu entrei nessa casa e fiquei muito emocionado, porque eu sei que é a casa onde esse imaginário que está no alto da Compadecida e na obra de Ariano foi plantado, onde esse imaginário foi sedimentado, onde esse imaginário se formou. Então, foi bem bonito. Se o senhor pudesse descrever hoje, em poucas palavras, Ariano Suassuna, qual seria essas palavras e por quê? Eu acho que ele é um dos guerreiros de uma brasilidade profundamente brasileira. Acho que Ariano é um dos construtores de uma rede bonita que nos protege da perdição total. Eu acho que a tradição e a cultura de um povo protege esse povo da perdição total, do domínio capitalista, da invasão de emoções estrangeiras. Eu não sou um cara xenófobo ou regionalista e não sou tão ligado às tradições. Sou um paulistano de 45 anos, ligado ao teatro moderno, às artes plásticas modernas, que faço cinema, quer dizer, eu vejo a tradição como uma rede de proteção das nossas emoções de brasileiro. E acho que Suassuna é um dos construtores dessa rede. Assim como Dorival Caymmi, como Machado de Assis, sabe? São grandes artistas que, através da sua regionalidade, portanto da sua pessoalidade, criam uma base emocional para que a gente seja um brasileiro. E acho que ele foi um guerreiro construtor disso. Eu não sou tão tradicionalista como ele, não sou tão religioso como ele, mas admiro a cultura por ele plantada. Acho que ela é uma cultura bonita. Ele e esses outros são muitos outros, né? A Filiano Ramos, Guimarães Rosa, Grande Otelo, Desi Gonçalves, Mazaropi, Poxa, Aníbal Machado, Aloysio Azevedo, muita gente, Clarice Lispector, Tassira do Amaral. Essas pessoas fazem um chão bonito para que a gente finque os pés numa tradição forte, bonita, culta e, ao mesmo tempo, acessível, popular e possam voar e ser um ser do mundo. Matheus, agora só para que a gente também possa falar sobre o festival, o quarto festival de folclore e arte aqui do Cariri Paraibano, você vem no momento em que o Cariri, uma região muito rica, inclusive, da história cultural, da história do Alto da Compadecida, de tantos outros que se passaram por aqui. Como é que tem sido, na sua avaliação, esse festival aqui em Itaperuá, que também vai rodar o Cariri todo? Na sua experiência de cultura, qual é o potencial que isso tem e em que isso muda na vida das pessoas hoje do Cariri Paraibano? Eu acho que cultura é a base de uma liberdade. qualquer que seja. O ser humano que não tem cultura, não tem liberdade. A liberdade de um homem é proporcional à cultura que ele tem. E algumas facetas da cultura são as facetas folclóricas da cultura. As danças locais, os sotaques, as artesanias, os autores locais, os escultores populares, os contadores de história. Aí começa a formação de um conhecimento sobre o homem, sobre o mundo. E isso vai sendo levado em muitos graus até o que se chama de cultura erudita, que nada mais é do que a cultura a qual tem mais acesso quem estudou mais, quem teve mais chances. Mas tudo começa na cultura popular. Teu interesse por poesia, por teatro, por dramaturgia, por música, começa na tua terra, na tua casa. Então eu acho sempre demais. É como um ciclo de cultura que tem que ser constantemente alimentado. Vamos fazer da cultura popular e a partir daí o interesse pela literatura, e a partir daí o interesse pelo cinema, pelo teatro, entendeu? Pela alta literatura. E assim o povo vai se formando. No Brasil, a gente sabe, não houve grandes interesses até hoje em se formar de verdade o povo. Acho que em algum nível foi interessante que a gente permanecesse ignorante. Para que a gente realizasse os trabalhos forçados e para que a gente também aceitasse a loucura que eles fazem no alto poder. Com cultura a gente não aceita isso, a gente não aguenta isso. Então todo festival, seja ele de folclore, de cinema, de teatro, de literatura, de música, para mim, no Brasil inteiro, para mim, é sempre fundamental, importante, e sempre que eu posso, eu dou as caras, contribuo da maneira que me é possível, e estou aqui com a maior alegria. Além desse momento lindo que foi receber o título de cidadão taperoense, eu estive ontem num debate numa mesa linda com um grande estudioso de Suassuna, que é o Carlos Newton Jr., e o filho Manuel Dantas, Suassuna. Uma mesa falando sobre o alto, celebrando 60 anos do Alto Acompadecida. Só essas duas coisas já foram muito legais. E de canja, toda noite, eu estou podendo ver grupos de dança folclórica da América Latina toda, do Cariri, mas também do Paraguai, da África, de tantos lugares, está sendo tão interessante. Estou adorando. Qual o sentimento que o senhor leva na bagagem para São Paulo na sua partida? Ah, eu vou ter saudade, mas agora eu sou um cidadão taperoense, de vez em quando eu vou ter que aparecer aqui, né? Só não quero pagar imposto. Pois é, a gente deixa aqui esse espaço para as suas considerações finais, aos agradecimentos que porventura o senhor tem que fazer, e agradecemos demais a essa atenção, né? E eu quero aqui parabenizar em nome de toda a organização do festival, pela pessoa que você é, pelo tamanho e a proporção que você tem nacionalmente, e é importante sempre eu percebi-se em você a humildade, o pé no chão, esse tratado com as pessoas, que a gente sabe que nem todos os artistas, nem todos os famosos, tem esse mesmo jogo de cintura, tão popular, né? Então eu te parabenizo e agradeço por essa oportunidade. Obrigado, quero agradecer formalmente a organização do festival, que com bastante esforço me trouxe, porque a gente está num ano difícil para a cultura, e eu sei que o festival esse ano tem sido feito por causa da garra e da coragem de muitas pessoas. Então eu agradeço a todas elas o esforço em me trazer passagem de avião, me hospedar, cuidar de mim, eu estou super bem instalado, comendo todo dia uma tapioca de manhã, as meninas fazem um suco para mim na hora do almoço, e assim eu estou me virando bem aqui. Quero agradecer esse carinho todo, dizer que foi uma honra, eu muito mais aprendi do que qualquer outra coisa aqui. Pude conhecer a terra onde viveu sua suna, e é onde se passa o alto da compadecida, então isso foi super legal, mas eu sei que isso é uma demonstração de carinho e eu agradeço de coração. Se fosse João Grilo, ressuscitado, trazido novamente para cá, qual seria as palavras dele nesse momento? O que ele acharia nesse momento de tanto resgate dessa história? Qual seria a atitude dele nesse momento? Eu acho que ele ia fazer meio como eu estou fazendo, aproveitar a carona, dormir numa cama macia, comer uma tapioca. Um momento de muita descontração e uma conversa muito atrativa, falou aqui sobre a experiência de ter vivido esse momento aqui em Itaperuá. Para todo mundo ver, para todo mundo conhecer e receber também um título de cidadão itaperuaense como reconhecimento do trabalho que foi exercido e do quanto representa para a cultura nacionalmente. e aí e aí e aí Obrigado.